Combinou as folhas, quem souber o nome dessa planta aí, se estiver assistindo o vídeo, coloque nos comentários aí como chama essa plantinha. Bonita essa plantinha. Cabinho de faca de rática de jacarandá da Bahia, cabinho híbrido, uma cor verde, o nosso projetinho da faquinha, tá deixado até a lixa 600, pensando em passar ele até na 1.200, olha que madeira bonita, que pena que eu não posso trabalhar com essa madeira mais, estão me dando muita alergia, alergia tão forte que fecha até a respiração. Peneia aí, viu esses dias para trás aí, fazendo um projetinho aí de uma faquinha de pãozinha que é essa do lado direito aqui, eu tenho que tirar mais um pouquinho nela para gravar com isso aqui. Artesanal, artesanal é uma peça única que a gente faz e sempre dá isso mesmo, por mais que a gente tenha um olho crítico para poder deixar alinhadinha, consegue que artesanal, né, sai justinho, justinho, só na máquina. Mesmo assim, não tem hora que a máquina ainda erra, aí ó, dando uma falguinha de nada, tirar, dar uma lixada na mão, e eu tô pensando o seguinte, usar essa forma aqui para fazer uma outra forma, para poder fazer nosso silicone de borracha azul, essa forminha aqui, ó, para poder estar fazendo umas outras híbrida aí, inclusive eu tô até com um material lá para fazer um híbrido, vou ter que trocar madeira, tem muita madeira dessa aqui, essa madeira aqui é muito bonita que eu comprei para fazer cabo híbrido, mais de 10 peças lá, tem que ficar lá, ou vender, ou doar, eu não posso nem ver o pó dessa madeira aqui, ó, Chacaraná, da Bahia, rádica, né, ai que madeira bonita, tem uns veio, esses veio da madeira mesmo, veio preto, no meio da madeira, olha que coisa mais linda, ó, madeira bonita para trabalhar, ó, olha que perfeição da natureza, ó, essa madeira para você trabalhar com ela, é uma madeira, eu achei ela, madeira molo, só que porém, é, se apertar alguma coisa assim, ela é uma madeira muito dura, durável, eu fiz um outro cabo de faca, foi até para São Paulo, com o cliente, aí, nossa, ele gostou demais, elogiou demais a madeira, só por conta desses veios dela, que ela dá no meio da madeira, passar uma cola aqui, vou dar mais uma lixada aí, para sumir esse, esse pórezinho aí, sensacional, dá aquele like aí para nós aí, bom final de semana a todos aí, que Deus abençoe a família de nós todos aí, eu dei uma parada nas faquinhas, mas eu vou voltar a fazer de novo, isso aqui é uma terapia, facas são terapia na nossa vida, depois que você aprende a fazer faca, acabou, acabam os problemas, ansiedade acaba, porque, esses cabinhos aqui, é lixado na mão, não é qualquer pessoa que tem paciência de trabalhar com isso aqui, lixando na mão, aí eu, graças a Deus, eu tenho uma paciência boa, tem um aí prazeroso que tem, fazer um cabinho de faca, fazer uma faquinha também, combinou, com as folhas, quem souber o nome dessa planta aí, se estiver assistindo o vídeo, coloque nos comentários aí, como que chama essa plantinha, muito bonita essa plantinha, um bom dia depois...